Igual eu tô te falando, eu tô gravando um vídeo por vídeo aqui que meu celular tá travando, então não tá gravando muito, aí você olha vídeo por vídeo Tá vendo aqui, no caso aqui é saída das fêmeas, né, portinho que eu fiz aqui, improvisei Esse extrato do chão aqui não vai continuar, eu vou tirar, vou fazer tudo de madeira, a única coisa que tem que mudar meu pombal aqui Tá vendo? Essa coisa do corredor tem outra entrada de ar, tá vendo, ó De cada pombal tem entrada de ar novamente As grades, tá vendo, ó Aqui é mais um pombal, mesmo procedimento Puleiro Xadrez Saída de ar Todo forrado na virola também, mesmo procedimento que eu te falei lá Tá vendo? Entrada de ar Saída de ar Mais ou menos, o meu é simples, mas tem pombal melhor aí Aqui é mais um pombal Mesmo procedimento Saída de ala também Entrada de ar O que eu acabei de mostrar agora dos filhotes Que eu te mostrei, que eu postei do filhos pão do